Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver mudanças radicais na Sony, notícias da Apple e um agrado da Nokia para o Rapper 50 Cent. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Sony anunciou seus planos de reformas para os mercados de televisores e computadores. A empresa vai vender a sua divisão de PCs para um fundo de investimento japonês. Com isso, ela passa a focar no mercado de tablets e smartphones. Essa negociação deve ser concluída até o próximo mês de março. Já a divisão de TVs vai ser separada em uma empresa subsidiária. É como se fosse uma parceira que pertence totalmente à Sony. A empresa também vai demitir 5 mil funcionários, sendo que 1.500 deles são de fábricas e escritórios no Japão. Isso além de cortar em até 988 milhões de dólares o orçamento destinado a gastos. A receita operacional da Sony também vai ser reduzida, mas a meta de vendas continua a mesma. Outra medida é que linhas que não estiverem bem em vendas serão cortadas sem dó. Essas mudanças não devem afetar a divisão de jogos, que registrou bons números com a chegada do PS4. A divisão mobile da Sony também registrou lucros, então não deve passar por mudanças. A Apple Store do Rio tem data e hora marcadas para ser inaugurada. A primeira loja física oficial da Apple no Brasil será inaugurada no dia 15 de fevereiro, às 11 horas da manhã, no Shopping Village Mall. Com a loja, fica mais fácil obter suporte para qualquer produto. Inclusive, fica mais fácil trocar dispositivos defeituosos. A loja também pode agilizar a chegada dos produtos da Apple ao país, mas a empresa não confirma nada nesse sentido. Ainda falando na Apple, a empresa foi processada por supostas violações de patentes na criação do chip A7. A empresa, que gerencia o licenciamento das patentes da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, acusa a Apple de violar direitos protegidos ao criar o chip A7. A patente em questão teria sido registrada em 1998 e seria bem conhecida da Apple. Além de uma indenização, cujo valor não foi revelado, a empresa em questão pede que a venda de todos os produtos com o chip A7 seja interrompida até que o caso seja resolvido. E tem ainda mais um assunto com relação à Apple nesta edição do Hoje no Tecmundo, porque foi feito um teste em uma tela que tem um protetor feito com safira. Um dos rumores sobre o iPhone 6 é o de que o aparelho vai ter tela de safira. Então a empresa Aerogear passou um bloco de concreto sobre um iPhone 5 com um protetor feito de safira. E o que aconteceu? Quase nada, só um pouco de sujeira e marcas que saíram com um pano. Fica a dúvida se a Apple realmente vai ter uma tela de safira no próximo iPhone. A Nokia apresenteou o Rapper 50 Cent com o Lumia 1020. Essa história é curiosa. O 50 Cent estava na CES e deu uma entrevista contando que ele tinha interesse em um aparelho com uma câmera boa. Então a Nokia decidiu mandar para a casa dele um Lumia 1020 com uma mensagem que dizia que a empresa viu a entrevista dele e decidiu dar o aparelho para ele não ter que se preocupar em ficar procurando um modelo bom com câmera boa. Segundo o 50 Cent, o aparelho é bom. Ele disse que a câmera do Lumia 1020 é boa, que ela está detonando a do aparelho antigo dele. Para efeito de curiosidade, é o iPhone 5. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição. É só clicar e conferir. Voltamos amanhã. Até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de clicar no canal.